A Prefeitura de Garça informou que morreu na tarde da última quarta-feira, 18 de março, uma mulher que terá sua morte investigada porque ela esteve entre os casos suspeitos de coronavírus da cidade, que foram descartados para a Covid-19 pelo Instituto Adolf Lutz, de São Paulo. Existe a suspeita de que o quadro de insuficiência respiratória possa ter sido provocado pelo vírus H1N1. Segundo a Prefeitura, a paciente de 66 anos foi o primeiro caso suspeito de Covid-19, doença provocada pelo coronavírus, investigado em Garça. Ela deu entrada na Rede Pública de Saúde no dia 28 de fevereiro, após retornar da viagem de Itália e apresentar sintomas da doença. Segundo a Prefeitura, foram cumpridos todos os protocolos de atendimento estabelecidos pelo Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde. A mulher ficou internada em um hospital particular, por já possuir problemas de saúde pré-existentes. O exame para a Covid-19 foi descartado pelo Instituto Adolf Lutz, de São Paulo, no dia 4 de março. Após a melhora do quadro clínico, a paciente recebeu alta. Porém, ela retornou para atendimento na rede pública com insuficiência respiratória, na manhã da última quarta-feira, dia 18 de março, e sua morte está sendo investigada pelas autoridades médicas. O corpo da mulher foi encaminhado para o Serviço de Verificação de Óbito de Marília, para que seja feito o exame necroscópico e os exames necessários para o diagnóstico da causa da morte, com coleta de material para a suspeita de H1N1. A Secretaria Municipal de Saúde de Garça diz que vai esperar os resultados dos exames para se manifestar. A Secretaria Municipal de Saúde de Marília